Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você A carícia da Pucari só não pode te apaixonar Você apaga o pacete só não pode te apaixonar A carícia da Pucari só não pode te apaixonar Você apaga o pacete só não pode te apaixonar A carícia da Pucari só não pode te apaixonar A carícia da Pucari só não pode te apaixonar Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você A carícia da Pucari só não pode te apaixonar Você apaga o pacete só não pode te apaixonar A garisa da vulgarismo, não pode se apaixonar Você apaga o pacete, só não pode se apaixonar Estourou o papai Vai meu parceiro, que de batera Forró, zoeira, é nóis Vamos junto, papai Estoura aí, vai porta o GTSom Chama Shopping Vai que é uma divulgações, é nóis Vai RN e gravações Olha o TT Vai, vai, chama